Salve meus neados, pra quem não me conhece, sou o Chico, pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? E hoje eu vim trazer pra vocês, cara, uma gameplay do Major Alexander, cara, Chico, que esse maluco? Esse meninão aqui, cara, tá batendo recordes, e ele alcançou a marca de 1.802 pontos na solo QI europeia, e ele acaba de se tornar o jogador com mais pontos no mundo inteiro, cara. Ficou na frente do Faker, na frente de todos os outros jogadores, porque ele é o jogador com mais pontos no mundo inteiro, então qualquer pessoa que você pensar, ele tem mais pontos, entendeu? É isso, não tem erro, beleza? E ele tá vendo aqui com seu afelhozinho quente, quentinho, jogando aqui de pré-ataque, cura excessiva, lendo espontaneidade, golpe de misericórdia, calçado do Marrico, entrega a Ardebercoitos, fechou? Então, mano, já se inscreve no like, se inscreve no canal, e eu tenho um aviso importante, importantíssimo, então vem com o Chigão. Então, hoje, hoje não, né, dia 14, no caso sábado, 14 do 3, vai ter uma live de 24 horas, no qual eu vou fazer do ferro ao mestre em 24 horas. Vai ser full explicativo, então você, antes de reclamar, cola lá na live pra você ver e aprender bastante, porque o objetivo dessa saga é sempre em passar conhecimento pra vocês. Eu também vou estar jogando com os viewers, fechou? Fora isso, vai ter um sorteio por hora na minha live, vai ser na Twitch, twitch.tv barra Chigo, então eu espero vocês lá. Ou seja, a live vai acontecer do dia 14, do sábado, 14 do 3, de 23 horas até domingo, às 23 horas. Então, tipo, vão ser 24 horas de live, quentíssimas pra você, fechou? Então, mano, é isso aí, vai, já segue lá, twitch.tv barra Chigo, esquece não. Fora isso, ele já puxou aqui a primeira wave, ele tá abusando aqui do range da... Repara que ele foca bastante ali em acertar os... Ele usa a verdinha pra poder dar um pouco de poke na rapaziada, né? E usa a vermelhinha pra poder se curar aí, por quê? Não só de agressivar, vive um homem, né, cara? Para que a gente vai com certeza ver que esse cara vai ter praticamente um farm perfeito, sabe? Ele vai conseguir farmar muito bem lane, acredito que vai ser muito raro ele errar algum farm. Ele vai pokeando bastante ali. Então, é uma parada que a gente pode esperar aí a XPLR pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Lembrando que as armas... O Aphelios tem várias armas, então cada arma faz uma coisa diferente. Essa arma verde, ela tem um range maior. O Aphelios fica com 650 de range. A vermelhinha, quando ele trocar, ele... Ele se cura. Em cada ataque básico, ele se cura um pouquinho, tá bom? E eu vou explicando as armas de acordo com o que ele for trocando, tá bom? Vamos lá daqui. Deu bastante dano ali no Nathalie, praticamente não tomou dano, hein? Perdeu o primeiro minion por agora. Olha o dano que ele dá, cara. Eu ia falar que praticamente ele tá ganhando a TF solo, mas ele tá ganhando a TF solo. Essa aqui é uma arma bem interessante. Ó, peraí. Ah, ele trocou. Essa aqui, os ataques dele causam dano em área. Beleza. Imagina que é tipo o W da Ashe. E essa arma aqui, ó, essa aqui que ele tá agora. Ele reduz a velocidade dos alvos em 30%. Causar dano com essa arma. Então ele dá um hit e diminui a velocidade da rapaziada. Aí se ele apertar Q, fica enraizado. Tá bom? Todas as armas tem o Q, tem... Todas as armas basicamente tem duas... Tem duas skills, sacou? Essa roxinha aí. Se ele acertar a pessoa, a pessoa toma redução de velocidade de movimento. E se ele apertar aqui, a pessoa toma o stun. Beleza? Nossa, olha o dano. Olha o dano. Nossa senhora. Muito, muito dano, cara. Ah. Nice dive, cara. Nem tomou, nem tomou o hit da torre. Olha, big wave que eles tão fazendo a Thalia perder, cara. Sensacional, sensacional, sensacional. Ó, repara que ele não ficou pra tentar forçar a barricada. Porque ele ia morrer. Né? Então, tipo, ótima decisão dele aí. Maravilha, maravilha. Ó, o fininho até agora. Que gameplay, senhores? Que gameplay? Que gameplay? Rapaziada, já tava esquecendo de me avisar. Acabei esquecendo, cara. Primeiro link na descrição. Tem mais detalhes sobre o meu curso. Se você tiver interesse em aprender mais sobre o joguinho, tá bom? São 19 aulas explicativas. Fora isso, tem acesso a um Discord exclusivo. Os alunos também vão estar... Eu vou estar jogando com alguns alunos nessa minha saia que eu fizer do Ferral Mestre. E também vou estar jogando com os subscribes da Twitch, beleza? Então, se você é Prime aí e tal. Não tem uma live pra dar sub. Vai lá na Twitch e dá subzinha na minha live. Dá aquela moralzinha que você vai ter bastante recompensas. Fechou? Tinha sensível de falar isso. E qualquer dúvida aí é só vocês me chamarem nas redes sociais. Referente ao curso, referente à live. Pode me chamar lá. Twitter, arroba Shigocad. E meu Instagram, arroba Shigomagno. Eu até prefiro que vocês me sigam lá, cara. Me mandem mensagem lá pra vocês saberem quando eu faço as lives. Quando tem vídeo novo que eu sempre posto lá, né? Fechou? Falando nisso, vê se você deixou o like aí no canal. No vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos voltar aqui. Ele fechou ali agora a espada BF. Fechou também uma espada longa. Um anel de Doran. Tá nice, tá nice. Vai sentar se tá pra conta. Ui. Quase, quase, quase. Cara, olha o dano que ele deu. Olha isso. Cara. Muito dano. O Fim vai puxando aqui a wave. E a gente pode ter um dive, hein? Tem uma Sejuani colando. Oh, eu de Seju. Ele tava com a roxinha, lembra? Que a roxinha enraiza. Acabou errando a última, mas tá de boa. Aí, ó. Vamos ver o que vai terminar de puxar a wave. Essa aqui... É que a arma dele vai ricocheteando. Parece um pouco o W da CV, sabe? E o Q dele, ele bota o... Tipo aquele bagulhinho ali no chão. Olha o dano. Holy! Muito, muito dano, cara. Acho que a gente não tem visão do eco, hein? Inclusive, ó. Acabou de aparecer aqui no bot. É, agora foi um pouquinho de over. Nossa, mas ele ainda deu bom, filho. Ele deu muito, muito dano. Mas tá ótimo no final das contas. Fechou já ali o colhedor, cara. Aos nove minutos. Sensacional, 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 hein? Muito dano. Já vai garantindo aqui o drag aos nove minutinhos. Vamos ver aqui. Vamos ver. Hum, vai tomar outro gank. Ele... Flashou nice pra não tomar o stun. Nossa, conseguiu fazer. Eles fizeram um 2v1, rapaziada. Meu Deus do céu, cara. Detalhe que ele tá na main dele, tá? Ele tá jogando no challenge. A parada é que ele tá ganhando o jogo solo. Olha quando eu cheguei agora. O Lulu tá jogando... Não, cara. Não é Lulu. Ele tá, tipo, ganhando o jogo solo. Não é Lulu, entendeu? Normalmente a gente vê umas gameplays de AD. Deixa eu ver se... A gente vê o AD, tipo, sendo full carregado pelo suporte. Cara, não é o caso aqui, sacou? Não é o caso mesmo. Nossa. Matou! Meu amigo, o que que é isso, cara? O que que é isso? Fechou ali o zelo. Acho que não pega não, hein? Movendo. Ok. Forçamos ali a segunda barricada. Nossa, o Eca 1 de novo no top. Vai dando muito dano. Já botou 2 para... Olha, ele tomou o W da Thalia por muito, muito, muito pouco, cara. Eu acho que ele matava os 4 se ele não tomasse, hein? Nossa, nossa, nossa. Não, não me fale que... Não me fale que ela tinha exaust. Não me fale que ela tinha exaust. Não, eu vou ter um ataque aqui, hein? Fechou aqui agora já o zelinho. Dá no grau. Tá no grau. Tá no grau. Acho que tá nice. Já conseguiu forçar as barricadinhas do bot. Agora no top ele não vai pegar as barricadas, né? Mas já vai conseguir acelerar o jogo forçando a torre. Ele iniciou ali. Ah, ele viu que tem drag. Ele já tá, tipo, correndo lá em direção ao drag. Ele sabe que vai rolar fight. Sempre rola. Perfeito. Conseguiu já pegar a killzinha ali. Mais uma killzinha na ult. Vamos ver, ele tem flash. Vai dar pra matar, vai dar pra matar. Ele vai dar flash, hit, que... Ah, não vai dar, não. Flash? Sabia. Botou a Lermanha no chão. Ele pode tentar se matar pra torre. Mas não vai dar. Tá morto. Fechou ali o Hunan. Fechou também uma BF. Já tá com a bota 2. Rapaz, que gameplay, cara. O cara tá... Tá no fim, né, hein, filho? Vocês jogam bem assim, já férias, rapaziada? Hum... Acho que não, hein? Rapaziada, lembrando vocês, cara. Comentem... Quem tiver assistindo o vídeo até aqui. Escreva aí, cara. Arma amarela, tá bom? Nos comentários, cara. Pra eu saber que você assistiu o vídeo até aqui, cara. Não esquece não, hein? Cadê? Beleza. Vou ficar de olho aqui, hein. Em tudo que pode acontecer, inclusive nada, né? Eita. Tomou. Mano, é muito dano, cara. É muito dano. Que isso, cara. Pô, eu tô de cara com a quantidade de dano que ele tá dando. Vocês não têm ideia. Fechou. Tá aqui, Don't Sky e Senna Bag. Já tá com o Gold ali pra fazer o seu Gumi, né? Caso assim... Tá com o Gold? Tá com quase o Gold do Gumi. Falta só 100, na real. Arão, na real, o Gumi é 3.400, né? Arão, já tinha sim. Não é bad minha. 3.400. Fechou aqui. Já tá com os seus três itens principais. Tá de Gumeira, tá de Colhedor, tá de Furacão, filho. Mano, o dano vai entrar. Só relaxa que você vai ver. Vamos ver. Nossa. Já deu calzinha de Barron. Barron vai ser iniciado agora. Dale. Cara, Barron feito. Tá de Gumi. Tá de Colhedor. Tá de Furacão de Runa. Já tá com zelo. Tá com quase 100% de crítico. Acho que tá com 95, 90. Cadê? Ué. Não, já tá com 100%. Já tá com 100%, né? Porque o 25, 25, 25. Ué. Ah, tá certo. 25. O zelo também tá dando 25. O que parou de dar 25 foi a capa da agilidade. Então tá certo. Já tá ali com 100% de crítico. Mano. Tá quentíssimo. Tá quentinho, 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 cara. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa por aqui. Vamos ver. Vamos ver. Nice. Tomou. Nossa, tá vivo ainda. Meu Deus. Tanto que ele tá curando. Rapaz, esse eco tá calibrado. Cara, ele dá muito dano. Ele tá acabando com as fights. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Meu Deus, cara. Inibe forçado agora. Estão forçando aqui agora o GG. Estão indo pras torres aqui do Nexus. E rapaziada, não queria dizer nada. Meu, olha isso. Estão ali brincando. E agora eles vão finalizar o jogo. E vão encaminhar para o GG em breve, hein? Dale. E agora eles estão vindo aqui finalizar o game. E indo para o GGWP. Rapaziada, então tá aí pra vocês. Sem tirar nem pôr, tá ligado? Eu espero de coração aí que os senhores tenham curtido a análisezinha do melhor jogador do mundo, cara. Eu venho de novo reforçar aqui. Não se esqueçam que vai ter live de 24 horas na Twitch TV barra Chigo. Eu aguardo os senhores lá, tá ligado? E é isso aí, cara. Eu quero agradecer imensamente o apoio de todos vocês, mano. Quem assistiu o vídeo até aqui. Você que sempre assiste o vídeo. Você que sempre deixa o like, tá ligado? Isso aí me ajuda bastante a poder continuar. O poder do like é absurdo. Pra poder divulgar o conteúdo pra mais pessoas. Então, mano, eu só tenho a agradecer. De coração mesmo. Muito obrigado. E é isso aí, velho. Tamo junto, meus lindos. Fiquem com Deus. E os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão.